Livro, Tensão, Bolívia e Botojão E fãs, a revelação do rádio brasileiro Bota, 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 palhaço Iiii, abre, 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 abre Ai, palhaçinha Tem que parar de me assucinar as ideias Seu canalha Muito bem Respeitável público, senhoras e senhores Estamos começando esse programa Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado As mulheres, tá vendo só? Obrigado, a partir de agora em nome de Fiat Ponto Toda a linha Fiat Zero, Kilómetro, Semi-Noves E todas as marcas e todos os modelos Com as melhores condições de pagamento E ponto Está no ar este pequeno programa Todo mundo vai ligar, todo mundo vai participar Todo mundo vai querer ganhar e garantir Seu CD exclusivo da Energia noventa e sete Para isso, três, dois, oito, quatro, sete, zero, nove, sete Todo mundo ligando, todo mundo participando Mas antes, por favor, Maestro Zezinho Obrigado, Maestro Zezinho Depois de mais Zezinho Bom dia aos dois Os dois, cê quer dizer, eu e o Gordo? Exatamente Não os dois Não os dois, você e o Gordo E vou dar bom dia pra mim mesmo, sua pista Cê quer que seu dia seja mal Diz que eu sou louco E cê quer que seu dia seja ruim É isso, então? Acabei de te falar isso É, cê falou? Eu achei que era uma poeira Um vento que vinha vindo do Norte Não, não, não É que agora o Gordo é Está lá, né? Cê inventa o texto Ela não tá cansada Para, Gordo Olha, isso tudo é É, é, é É, tá vendo? É, é Se você Colocar na tua cabeça Que não tá com sono Mentaliza, mentaliza Tudo Tudo é a mente A mente manda em mundo A mente não manda? Não mente A mente é a que manda no seu corpo Não mente É Não é, palhaço? Nós estamos enrolando pra que isso? Pra achar essa porcaria dessa frase Já achei faz tempo Então Então fala logo sua besta É Besta foi pra mim? Ou foi pro Gordo? Pros dois Ou foi pra você mesmo? Pra mim também Eu sou uma besta também Vai logo, palhaço Seriam as três bestas do rádio Nossa, cê tá bem Olha, dá uma guspida Gosto, querendo Espeito de gosto, sabe? E Buda estava no alto do cume Cume Tá com o estômago embrulhado, Gordo? Não tô, não Não tô, não Tô vendo que cê tá com o estômago Não tô, não Vai, vai Não, não, não É do jeito isso, Domênico Pá Não, não Ele tá Ele foi embora Eu não falo mais nada Como? Cê fizer isso Eu não falo mais nada Ele foi embora Você não fala mais nada Não tô, não Você é do jeito Você é do jeito É você Você é nojento, Domênico Cê é nojento Cê está aqui Não, não, não Não vai fazer Não vai fazer Não, tô, não Cê não vai ter frase Não tem frase Não, tô, não Aí Buda tava no alto do cume Quando olhou e viu o quê? Cachorrinhos 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 e cantando esta bela canção Sim Vou matar um cachorro Eu nunca fiz isso na minha vida Não fazia isso, não fazia isso Não fazia isso, não fazia isso Cachorrinhos e cantinho Não, mas esse aí tem nariz vermelho, sabe? Tinha um ali que era meio... E tem um gordinho, cê viu? É bonzinho, tá? É bonzinho esse E aquele pilulão que sabe que vem escorregando no tapete, assim? As patas todas deslizando, assim, derruba o vaso Mas esse cachorro é de guarda Faz a curva escorregando Mas é de guarda, é de guarda Filho Leozão Olha, palhaço Mas esse é bom, esse é de guarda É camo de guarda, é diferente Agora tinha um vira-lata ali Não, é vira-lata É vira-lata É vira-lata O meu é vira-lata Sim, é vira-lata É vira-lata E disse Acho que estou com anorexia Não tô comendo ninguém Show do papapalhaço Descobre Comendo com si ámeid Joan Fé так Vamos Comendo com si ámeid Joan Oh, my sisters, yeah Comendo com si ámeid Joan Fé radade Comendo com si ámeid Joan Field directly Nonää Cristina D D Cream Depende tempted Move Pain O que ele disse? Energia 97 Cristina Aguilera Com o Evi Fai Afonso O Bigordo Isso é uma vontade de queimar Do Gordo A plateia gostou A plateia gostou Tem música do lado da plateia Eu não, eu falei que a plateia gostou Não tem nada a ver com isso Você vai criticar agora a plateia A plateia também é uma cambada Não vem me vai não Vamos falar com os ouvintes Não, eu tenho uma outra ideia O senhor É melhor não ter ideia Só vamos usar o telefone Alô 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 Alô, quem fala? Angelina Angelina Tinha uma moça, uma cantora Que chamava-se Angelina Feia pra caramba Angelina O nome da música era Release Me Lembra disso aí? Release Me Você tá velho ainda É, não, eu não tô velho É anos 90 Desculpa É anos 90 Anos 90 eu tava nascendo Tava Tava nascendo teu neto Tava nascendo mulher É, tava Só se virou, é verdade Tava renascendo É, tava lá com uma senhora na bosque da saúde Olha, olha A senhora que te ensinou a maquiar, né? Pera, que dia que era? Que dia era? Que dia? Era E tem essa aqui também I don't need your lover Ah, para Você não vai levar nada Vamos falar com a Angelina aqui Nossa amiga E the tie The tie is high Quantos aninhos você tem, Angelina? Tá, tem três aqui Vinte e seis Vinte e seis, bem gostosa É Qual a vozinha é? É, não sei Ô, Angelina Tá rolando uma promoção nova Que seja você a garota da semana Que seja Garota da semana Garota da semana Como é que faz pra moça participar pra ser a garota da semana? É, tem que mandar uma foto Simpática E qual o e-mail? Uma foto bem simpática de corpo Qual o e-mail, meu amigo Epifanho? Vai assim, arroba, não sei se vem Bom, 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 bom E aí, se você foi realmente uma garota bacana, gostosa É isso que a gente quis dizer Ela vai participar do programa um dia Você vai participar na sexta-feira É no estilo daquele palhaflexo Exatamente Estilo, estilo Estilo, estilo Mais ou menos É que agora nós queremos mais uma foto pelada, entendeu? Não era isso, Domenico? Combinado? Também Olha, se a moça tiver afim, ela fica à vontade Não, não pode É a critério da moça Não pode A outra mandou? Não, não, não pode A outra ela mandou e pode Mandou, mas não é, calma É assim, mandou, mas não é Se mandar é bom Mas não é prioridade Você acha que alguma moça vai ter coragem de mandar uma foto pelada? Só na tua cabeça, meu Deixa eu te perguntar, Domenico Você vai estar hoje lá no Shoptime ou não? Aonde? No Shoptime? Não Shoptime Eu vou estar lá Shoptime é onde está o gordo? Não 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 O Silvio O Silvio Hoje eu estou solteiro Então vamos lá hoje Essa moça é saidinha, hein? Hoje ele não é saidinha É que se eu não dá uma brecha, eu tenho que aproveitar Dá uma brecha Essa moça deve fazer um chifrão no outro carinha lá Isso aí é aquela que vai pra ver o locutor e dar um beijo na boca do locutor Só isso, só É a brecha Qual o nome do cidadãozinho que você namora? Não, eu sou casada Meu Deus Que delícia Hoje eu vou lá te encontrar hoje Olha aí, ó Deu uma brecha Eu estou na porta, hein, linda Que coisa, hein Eu vou te encontrar hoje lá, viu Não vai não Eu vou lá A mulher é casada Deixa, deixa Vai dar problema esse negócio aí Mas não tem nada de mais Eu só vou lá pra ver o programa Tá bom Você nunca foi, linda? Nunca fui É mesmo? Você vai gostar Eu só fui no Viseu uma vez Ah E não consegui falar com o Silvio Ribeiro Mas hoje Hoje você vai falar lá com o Vagnão, com o Silvio Ribeiro Vai ser legal Eu vou lá também falar com o Eu tô lá Vou ligar, vou ligar pro Silvio Ribeiro nesse momento E avisar que você vai lá falar com ele, tá bom? Nossa, que exagero, não precisa Não, mas você não quer? É aqui assim É tudo uma tempestade no copo d'água aqui Você quer ou não quer? Uma coisa tonta, uma menina aí Então quer Então vou avisar que você vai estar lá Vai tirar foto com o Silvio Ribeiro E vai dar um beijo nele, tá bom? Escuta, eu posso deixar meu nome? Por favor Uma menina que tá dando perdida no marido Que vai bater o Chico Ele tá viajando Eu vou fazer o que ele tá fazendo também Ah, isso é verdade Ah, isso aí Você não confia? Você não confia cem por cento? Claro que não É isso mesmo, tá certo É isso aí Cê tá certa Cê tá certa É isso Olha o mundo onde foi parar Parabéns Eu vou parabenizar isso É que parabenizar mesmo Vai lá Que vergonha O pessoal vai gostar É isso aí Já chega toda Uhul É isso aí É isso Sobe na mesa Tira a roupa Porque a gente não sabe o que o marido tá fazendo Vai chegando Olha esse casamento não dura muito Desculpa, Angelina Que é isso Sabe por quê? Não existe Não existe confiança É, mas não existe confiança entre vocês dois Isso, isso Não tem Não, para, Domênico Desculpa dizer Eu sou realista Um você não confia nele Dando perdido Isso aí não tá certo É o cardeal Domênico Gás Isso é o apocalipse É isso que tá acontecendo É o apocalipse O Domênico Gás virou o cardeal Domênico Gás Mas aí é o problema meu Palavras da sabedoria de Domênico Gás O problema é meu É o casamento de Deus Que é isso É verdade Tô aqui pra defender o casamento Isso não é o relacionamento de Deus Angelina do que é seu nome? Angelina Prado Muniz Prado Muniz Você vai concorrer ao presente aqui, tá bom Angelina? Obrigada Ô Angelina Ô Vai lá de saia bem curtinha Beijo Deixa eu mostrar as títulos Meu Deus, é uma piada Um beijo pra Juju Está em nada, né? Homem em supermercado Ô ventas antiga Molho grande Da Tena Vai ser uma barbaridade A mulher adulta É Tá, é verdade isso Da Tena Pode falar Vai ser uma maldita Que isso? Calma Ah, você também vem com essa Também não é Tena O cara propôs um casamento A sua noiva Pra que casar Antes de aceitar Olha o da Tena falando Fala Pra que casar Você vai trair Só isso que eu quero saber É isso da Tena Pode falar da Tena Mete a boca da Tena Mete a boca Mas aqui na frente Não, não Tá no meio piada É uma piada É uma piada É uma piada É uma piada Você ganhou a plateia de volta Mas antes de aceitar Ela pensou que seria prudente Confessar ao seu noivo Olha, eu tive um problema É, foi ela que falou isso? Deixa eu ver Falou pro dentista Ah, tá Aqui, ó Pro dente Exatamente Ela pegou e falou assim Olha, eu tive um problema na infância E tenho Voz de mulher Não, não vou ficar Hoje a garganta Voz ruim Tive espetáculo É, mesmo? É Circo? Circo Espetáculo Armei a tenda É Não, não vou ficar sabendo Aí, ó Que botaram Ah, é Que botaram Que aí, Domênico? Piada, Domênico Quer que eu corte? Não Não, não Aí, ó A mulher vai falar assim É, eu tenho os seios De o tamanho de uma menina de 10 anos de idade Sei que nunca viu Espiozinho Tinha um metro e meio Aí o cara veio e falou assim Bom, eu Tá bom Já que nós temos que resolver todos os nossos problemas É E já estamos nesse lance de confissão e tal Confissão, é verdade Eu também tenho uma confissão pra te fazer Eu tenho um pingulí? Tamanho do recém-nascido Chato isso, hein? Nossa Essa tufa é de 10 anos O meu pingulí é do recém-nascido Espero que isso não tenha nenhum problema Ela falou, não O que é isso? Isso não é problema nenhum Aí ela gostava muito do cara Falou, a gente dá um jeito nesse tipo de problema Hoje em dia tem silicone Ah, é Também Implantes É Casaram Chegaram na lua de mel, né? No quarto de hotel Começaram aquele Né? Nheco, nheco Chique, chique, balance Nheco, nheco Já? Nheco, nheco Chique, chique É, do balance Você A mulher colocou a mão por cima da... Ah, é que cê tá cobrindo a piada, tonta Colocou a mão ali, né? Na hora do pega, não pega, não pega, não pega O pacote A mulher deu um grito, velho Deu um grito? Saiu correndo pelo andar Um grito O que é isso? Cê é ridículo, Gordô Eu não A mulher saiu correndo pelo meio do hotel Corredor afora Gritando, gritando E o cara correndo atrás da mulher Gritando, gritando E o cara correndo E a mulher gritando Gritando, gritando Gritando, gritando Ela chegou pra ele e falou assim Ofegante Aham Agora eu vou fazer uma coisa Muito boa, porque tava correndo Sensacional, palhaço Você mentiu pra mim Mentiu? Mentiu Diz que tinha um pinguim do tamanho de um recém-nascido Ele falou Eu disse mesmo Tem 3 quilos e 48 centímetros Terminou Cê pode inclusive mandar seu pedido pro premium Arroba noventa e sete FM ponto com ponto BR A qualquer momento tá de volta pra você As cinco músicas que tocam nas pistas de todo mundo Vem mais uma edição do Energia Premium com mixagens do DJ Jimmy Soler Você ouviu Energia Premium Com as cinco músicas mais tocadas dos principais clãs Mães e ônibus e sete FM tiveram-se na internet novinho do Japan Do mundo do Jan B. Energia Agora é hora de falarmos da ponto da Fiat Ponto, palhaço Uhum Tá comendo? Puta, não acredito Na hora da Fiat Ponto Isso é hora de testemunhar? lógico, é hora de falarmos de Fiat Ponto, que tem toda a linha Fiat Zero Km, pronta entrega na cor e no modelo que você procura isso, vá agora mesmo na Fiat Ponto faça um test drive pra você conhecer a nova Palio Weekend isso, a Locker, você já viu o comercial lá dos bichinhos que cantam é aquele carro, é sensacional os bichinhos lá don't worry about the same tô vendo, sabe com alguma coisa propaganda do macaquinho que canta exatamente, o leão o leão, a coprinha lá o jacaré, muito legal aliás, o comercial deve ganhar um prêmio esse comercial porque é sensacional o carro também é sensacional é igual o comercial, é maravilhoso tem também toda a linha de veículos seminovos de todas as marcas e todos os modelos todos os carros são revisados lá na Fiat Ponto e tem garantia de procedência, isso é muito importante nos dias de hoje, hein? e tem condição de pagamento, aliás, lá tem as melhores condições de pagamento a Ponto também tem uma condição super facilitada em peças em serviços, tudo em dez vezes sem juros ou dez vezes sem juros deixa eu te falar uma coisa que eu descobri da Ponto lá tem uma, meu, condição facilitada pra peças de serviços em dez vezes sem juros e isso eu não acredito que eu vou te contar o primeiro pagamento é daqui a trinta dias é daqui a trinta dias eu guardei o segredo na mão tem pra ninguém dez vezes e a primeira você paga daqui a trinta dias mas você não sabe o que eu vou te falar agora o que você vai falar? você pode pagar a primeira pra trinta dias trinta dias é sensacional sensacional ponto tem dois endereços pra sua comodidade Avenida São Miguel nove mil e um e o telefone de lá pra informações é o vinte e trinta sete sete zero zero vinte e trinta sete sete zero zero ou vá na Avenida Pires do Rio onde eu adquiri o meu veículo o meu Fiat Punto é mesmo? foi lá mesmo? no meio do Rio? Pires do Rio não, na Avenida Pires não, palhaço é a Avenida palhaço eu que bolei palhaço, bolou mal Avenida Pires do Rio dois mil e quinhentos telefone de lá pra informações meia um quatro quatro sete mil meia um quatro quatro sete mil conversa com o Tiago Tiago ele é o gerentão lá, o Tiago figuraça e cobra dele um descontão fala que você ouviu aqui fala Tiago Domênico Palhaço pedido pra falar com você que você dá um descontão Fiat Punto toda a linha Fiat em todas as marcas de todas as maneiras com as melhores condições de pagamento em ponto abraço pro Paulo Ribeiro obrigado Paulo Ribeiro pelo prestígio mais uma vez e é rápido o intervalo ó, queria agradecer foi ele que mandou esse prestígio que tá comendo? não, não, não não é isso não show do babababalhar você confere agora as charadas do palhacinho muito bem voltamos com mais uma charadinha sensacional desse espetacular cara que sou eu mesmo esse cara de nariz vermelho no seu rádio é verdade sapata, velho cê tá ligado que quem tem sapata tem um bigalão um bigolinho não, né velho mas nada disso vem ao caso vamos então para a charada nesse momento é, preste atenção se o cachorro tivesse uma religião sim agora vamos falar de um assunto delicado se o assunto tivesse uma religião o cachorro tivesse uma religião qual seria? seja o malto daqui a pouco o palhacinho traz a resposta pois ele não serve nos seus show do papapapalha navio energia na veia edição dois mil e nove garanta agora mesmo sua cabine em dez vezes ligue três meia dois quatro nove mil e sete três meia dois quatro nove mil e sete realização energia noventa e sete promoção sexta primeiro de agosto na izi e agora a resposta da charada do palhacinho muito bem voltamos aqui tratando desse assunto delicado meu amigo minha amiga isso mesmo minha cor de pancária pode depois estar se o cachorro tivesse uma religião qual seria a religião do cachorro ah cê não sabe não é o candomblé candomblé entendeu candomblé não consigo falar peraí candomblé agora saiu tchau a qualquer momento o palhacinho volta na programação que ridículo candomblé entendeu sai daqui crãozinho sai 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 daqui ó ao outro três, dois, quatro, sete, zero, nove, sete ouvintes ligando ouvintes participando são onze e dez alô onze e dez quem fala é o Cristian de Adianja beleza ô Jardinha Adianja tudo bem olha aí joia cê conhece o Ramilson Maia cê não toca a música que eu peço meu que música cê pediu Jason Braly Gothic já faz mó tempo hein Gothic é uma música mais velha né isso tem como tocar também tem como tocar palhaço o Jason Braly Gothic eu até tocaria se eu não tivesse quebrado esse CD mas quem quebrou o CD cê tá louco ai ai falou tchau cê desligou na cara dele não deu essa impressão não deu é que caiu mesmo alô alô oi quem fala manda um beijo pra Janaína quem fala oi quem fala palhaço que cala a boca é o ouvinte aqui quem fala pedindo pra eu mandar beijo no e-mail Márcia Marjorie 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 não é Marjorie tudo bem Marjorie adoro você é Marjorie ou Marjorie eu adoro você eu sim domênio adoro domênio quem dobelho só você só o dobelho palhaçinho eu não gosto dele você não gosta do palhaçinho também não ele é muito chato eu também não gosto de você não deixa a moça e do epifanho você gosta de epifanho gosto ele quase não fala tá vendo você não fala fala com a moça tudo bem a moça gosta de você eu gosto de você calice nossa desde o ano passado que eu tô tentando ligar pra vocês hein tá louco desde o ano passado não consegue ligar e agora que conseguiu aí fala com a moça poxa viu nossa em assunto qual o teu nome completo é Marjorie de Souza Silva você vai concorrer a um presente legal hoje tem CD exclusivo aqui tá bom olha lá o que quantos anos você tem eu trinta e sete é lá ó olha lá olha lá o gordo olha lá trinta e sete trinta e sete casada solteira deixa eu fazer alguma pergunta eu tô solteira imagina é feia pra caramba parou 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 que que é isso que que é isso como assim isso aí você nem conhece a moça que fala que a moça é feia Marjorie Marjorie fala a verdade você foi lesada com a lei seca agora porque os caras não bebem eu fui lesada com a lei seca agora os caras não bebem não tem como pegar as feia não é Marjorie é verdade as feia fica tudo largada na balada agora falando em bebida homem supermercado ofertas do dia pra você vinho argentino tinto setecentos e cinquenta dezesseis e cinquenta mas tira mas tira eu acho que não tem um outro ó conta em uma piada só um minuto homem é homem supermercado tem vinho chileno alguma coisa assim imagina Marjorie oi vai citar tudo bem parou 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 de novo a oferta porque o homem supermercado é a prioridade vai tá trabalhando vinho chileno imagina cala a boca palha bantar trinta e nove trinta e nove Beto Keller bom Beto Keller vinho um vinho honesto esse aqui é um vinho com uma boa estrutura e corpo o aroma amadeirado com um toque de pimenta tá aí imagina eu estou aqui muito obrigado Beto Keller continua o programa do palhaço muito bem daqui a pouco os internautas sim os internautas mandando seus e-mails pra palhazinho arroba nove sete fm ponto dom bom domingo ô Marjorie você quer ouvir uma piada minha? isso quero ouvir então vai compra o meu cd compra o meu cd compra cd conta a piada agora pra moça agora vai tá bom não calma Marjorie fica aí você vai rir ou não da piada dele tá bom isso aí nossa eu estou rindo direto aqui com você não é para rir direto Marjorie é assim se você achar legal dar risada dessa piada explica como é que dá risada de piada eu nunca vi isso no rádio na minha vida um louco eu estou explicando para ouvir como é que ela dá risada de uma piada é uma das coisas mais ridículas que eu vi no meu cd veja bem então eu vou explicar deixa ele falar o domênio domênio o que? o demônio? deixa ele falar o domênio quem você quer que fala eu palhaço ou quem? ah mas só foi gostosa do domênio né domênio o domênio só para fazer palhaçada mesmo e o domênio? eu vou deixar para lá vai eu não vou explicar mas não conta a piada Marjorie você vai poder ganhar um presente aí no final do programa tá bom? tá bom um beijo um beijo tá bom olha só a piada a piada olha o domênio não adianta eu vou ficar quieto até amanhã vai palhaço você me explicou tá bom é melhor é melhor deixar quieto vai vai você segue o jogo vai que véia maluca que véia você vai falar que a voa você tá louco tá bom a moça desligou o telefone você vai xingar a moça agora tá bom tá bom falou? domênio 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 é legal vou mudar meu nome palhaço palhaço já me chamaram de cada coisa nessa vida vou dizer pra você o amigo chegará pro Carlos Eduardo Carlos Eduardo falou Carlos Eduardo sua mulher tá te traindo coarcido você tá brincando trair e traição segunda vez também o da Tena tá falando de traição a morte mas eu domênio é uma barbaridade quando é domênico pra você seu animal você sabe falar animal não não você é o gordo você é o gordo de você além de você um dos maiores ícones do jornalismo eu falo assim que eu tô carente vai me chamar de animal eu fico chateadinho é tranquilo vai palhaço chateadinho chateadinho que coisa hein eu só sei fazer isso eu sei pintar eu posso pintar Luciano Huck vai Luciano Huck loucura 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 em campo no jornal agora ou nunca vamos ver o Marazinho contando uma piada agora ou nunca no Alemão não me inclui nessa coisa ridícula que vocês dois estão fazendo aí coisa ridícula que nós dois estamos fazendo qual é a coisa ridícula que nós dois estamos fazendo você achando que o Epifã imita e o Epifã acreditando que ele imita eu sei imitar eu sei imitar sabe quem também o Cid Moreira não não Cid Moreira agora você foi longe como você é besta gordão eu estou com óleo de você eu não tenho uma bom tem uma tirada bem na Bíblia vai vai da Bíblia aí é o Cid Moreira no banheiro olha lá olha o do mistério eu falo o mistério mistério ah mistério só você sabe todos os mistério vai Epifã agora é pra você legal e o Cid Moreira é o cara que narrou a Bíblia ao vivo olha olha se você quer fazer o favor de contar que eu estou enrolando um profissional que nem eu fico amagoado em ver essas coisas amagoado o que é amagoado amagoado é o primeiro narrador vem o momento stand up é o cara que narrou a Bíblia ao vivo é aquele textinho dele antigo que ele faz show hoje não é tomar banho tá bem tonto com essa porcaria palhaço 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 o amigo chega pro Carlos Duarte e fala Carlos Duarte sua mulher tá traindo com o Arcid imagina ela não trai eu não você tá enganado sou Carlos Duarte Carlos Duarte Carlos Duarte abre o zóio Carlos Duarte toda vez que você vai trabalhar o Arcid vai pra sua casa e prega ferro nela prega ferro duvido ela não teria coragem mas teve pode conferir amigo falou pra ele ficou naquela o Carlos Duarte finge que sai de casa se esconde dentro do guarda roupa e fica só olhando pela fresta da porta e aí logo vê sua mulher levantando o Arcid chega lá e tal vai pra dentro do quarto aquela loucura começa o chubu chique chique balanchê Carlos Eduardo chega falou nossa ele foi lá encontrou com o amigo dele de novo e falou caramba e aí Carlos Duarte o que aconteceu ele falou nossa foi terrível nossa ele jogou ela na cama tirou a brusa e o sutiã e os peitos os peitos da minha é porque é o Carlos Duarte tirou a brusa da minha mulher mas as tufas da minha mulher caiu tirou a carcinha a barriga da minha mulher caiu o bumbum da minha mulher despencou tirou a meia da minha mulher me apareceu toda aquela varazada varizaiada exatamente varizaiada toda as varizes apareciam nossa eu ali dentro do guarda roupa olhando tudo aquilo ele falou e aí o que você fez ele falou fiquei com vergonha coitado do arsílio arsílio or arsílio Amém. Energia noventa e sete, o Mob passando por aqui com Disco Onlines, Bob Sinclair, o Bordo Hold On, Rihanna Take A Ball e agora vamos a mais ouvintes, três, dois, dois, quatro, sete, zero, nove, sete, aliás, ouvintes, não, vamos pra piada, direto, que nós estamos muito atrasados. Aê, pô, agora sim. Me desculpe, os homens estão aqui a pouquinho, porque estamos atrasados. O ouvinte vai tudo pro inferno, vai tomar banho, seus trouxa. Parou, parou. Parou, parou, parou. Ah, que é isso? Ó o carinho do ouvinte. Ô, que ouvinte vai pro inferno? Você tá maluco? É. É isso? O senhor tá maluco? Tá maluco. Hein, ô, Datena? Ah, eu tô maluco. Você está maluco? É, a vindeirinha tava voltando das férias do Rio de Janeiro. Ah, o senhor vai contar piada, é isso? Eu contou uma piada no salão. Não, eu nunca vi o Datena contando piada. É, mas eu vou contar uma piada. Você vai abrir a piada do palhaço. Você abre, eu venho atrás, Datena. Tá bom, eu tô carente. Ele tá carente, hein? A vindeirinha tava voltando de férias do Rio de Janeiro. Certo. Aí ela entrou no avião e disse, sentou do lado de um indistinto senhor? Certo. Sentou tranquila e falou assim... Tá ruim ainda, Datena. É, é... Precisa treinar em casa. É, 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 enfim, juntos novamente. As pernas? Enfim, juntos. Aí ele falou assim, é... É, eu conheço você. Você é uma safada palhaça, não é? Falaram isso. Mas você é um ordinário. Falou isso, Datena. Falou. Legal. Ah, entendi. O Rogério não destruiu, mas você é o ponto todo. Segundo, Datena. Você, você, você... O cara é meu brother, o senhor... Você não pode destruir o Datena do jeito que cê destruiu. Falava o meu programa do senhor. Cachorro. Salafrase. Que coisa ridícula que cê fez. Que coisa feia. Cê é bem restrita. Coisa feia. Me dá vontade de... Não, não dá. Dá, dá vontade. Não dá, não dá. Tô com muita vontade. Não, não dá, não. Me dá vontade de fazer isso aqui. Não, 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 não. Cê é no jeito do mesmo. Não, não, não. Vou, vou, vou. Só fazer isso aqui. Não, não, não. Ah, vou, vou, vou. Não, não, não. Não, não, não. É legal. Não é legal. Posso contar a piada? Pode deixar enojado, é isso? Não deixa. Me deixa, me deixa enojado. Sério? Sério, sério. Me deixa enojado. Cê tem o negócio de contar a final da piada do contato Datena? O pai ouve a filha vomitando no banheiro e todo preocupado. Que nojinho. Nossa, caiu uma... Que que é? 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 Nossa. Achei que era só xixi. E essa goza? Ai, eu sei se é um porco. O pai e a minha filha vomitando no banheiro. Tô no seu porco. Nossa. Esse barulho dá uma fichão, velho. Cê falou que tá vomitando e não vomitou a moça. Vai, e aí? Eu tô ruim agora. E aí? Nossa. Meu estômago embrulhou de verdade. É que cês não tão... Não, não. Cê vai também? Cê é porco. Não, o gordo. Eu juro por Deus. Cê perde a noção. Ó, o gordo. Não, não, não. Não, não. Você ouve agora a energética da semana. A música certa na dose exata. Ninety-seven. A energética da semana. Que coisa de duas em duas horas aqui na Energia noventa e sete. Pinta aqui. Uma dose a mais de energia pros seus ouvidos. Música de David Guetta, vocal de Chris Willis. A energética da semana. Chama-se Tomorrow Can't Wait. Que nojento, gordo. Cê tá louco. Vai pro inferno. Show do papapapalhaço. Acho que ele levantou o bracinho. Hã? Set me free. É só isso, obrigado. Até gosta, viu palhaço? Gosta, pessoal gosta. Até agora. Pra finalizar o programa. Vamos lá. Pra finalizar o programa. A minha menina. O Guilherme da Silva Martinez pediu pra mandar um beijo pra mãe dele, a gostosa da mãe dele. A mãe dele é gostosa? É. Homem Supermercado. Ofertas não tinha pra você. Dois pacotes de macarrão italiano e mais um pegador cinco e setenta e oito. Repete, gostei. Macarrão é legal hoje. Dois pacotes de macarrão italiano e mais um pegador de macarrão cinco e setenta e oito. Pegador de macarrão? Eu gostei. Repete essa oferta de novo, por favor. Dois pacotes de macarrão italiano. Não, essa oferta é legal, vai. Dois pacotes de macarrão italiano. Patrícia Jesus Nascimento pediu pra mandar um beijo. Parou, 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 parou. Só me notou, homem supermercado. Homem Supermercado, quando eu falo, você cala a boca, palhaço. Desculpa, supermercado. Homem Supermercado. Macarrão, macarrão. Dois pacotes de macarrão italiano. Você vai cala a boca, palhaço. De novo, de novo, alô, macarrão. Ah, dois pacotes de macarrão italiano, mais um pegador de macarrão cinco e setenta e oito. Obrigado, homem supermercado. Agora sim, é só piada, palhaço. Você tá mal comprou comigo, hein? Um beijo? Um beijo pra juro. Não, não. A juro. O pai ouveu a filha vomitando no banheiro. Não! Não, não vai porra, jura por Deus. Se falar de novo, meu amor, olha. A menina passando mal no banheiro. Passando mal? É. Mas não era... Não, não, não. Não, não. Tem certeza? Ó, vomito e remix. Vomito e remix. Não, não. Desculpa. Para, para, para. Ô, gordão, para. Você é mais porco ainda. Palhaço, o senhor quer fazer o favor de botar a ordem aqui? Eu não aguento mais esses dois, viu? Toma uma banha. Aí o pai todo perguntado virou e falou assim, o que aconteceu? Foi comida? Aí o senhor falou, foi, mas vai casar. É, para, para, para. O senhor contou essa ontem. É, queria preencher o espaço. Não, 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 não. Ridículo. Para, para, para de rir. Para de rir todo. Para, para, para. É, o pessoal é, tudo bem, óbvio. Para, para, para. Para. O que foi? Ridículo sua piada. O senhor ontem finalizou com essa piada e hoje quer finalizar. O senhor quer iludibriar o ouvinte, é isso? É isso. É mentira, é mentira. E aqui o senhor não vai fazer isso aqui, não. Então tá bom. Vai, conta, isso. Mas antes, homem supermercado. Molho básico ou napolitano, quatrocentos gramas, doze e noventa e nove. Não ouviu oferta, homem supermercado. Molho básico ou napolitano, quatro. Se perdeu, vai para a piada, palhaço. Totalmente lelé. Lelé, lelé, vai. Quatro que, o véio louco. É louco, você tá louco, homem supermercado. Vai, palhaço. Não é nem básico, é basílico. Ah, tomar banho, não sabe. Burro, não sabe ler. Não sabe ler o molho. Lá para o inferno. Burro, burro, burro. Também não, ele vai ficar chateado. Ah, tá indo embora, olha lá. Chama da Estarona, deixa o mercado. Foi embora. É que mesmo. Burro, tonto. Palhaço, palhaço. Você tá me enrolando, vai. Veio burro. Contar. Vai, não vem com essa de ontem não, hein. Burro, de ontem não. Vai. Contar de ontem, de ontem. Burro. Você tem um minuto pra contar a sua piada. Posso, posso. Nada mais que isso, vai. Olha o basílico. Vai, palhaço. Basílico, não básico. Vai, vai, vai. Tronometra aí, você vai ver a piada de um minuto. Ele é burro, burro. O casal de velhinhos para o seu fusca num posto de gasolina e entra na estrada. Aí ele para pra abastecer e falou assim... E pode completar? Não, essa era a voz do frentista. Pode completar, eu me perdi. O velhinho disse... Pode. A velhinha meia surda perguntou, onde é que ele disse? Ele disse Bond. James Bond. Ele disse que era parecido com James Bond. Sim. Aí não vai dar um minuto, não. Aí depois passa... Aí é por quê? Porque o chão fica botando o dinheiro. O casal de velhinhos... Super Bond. É, o casal de velhinhos, ó o merchan. É, tamo ganhando. De acordo. É. Se você não desce... Se você não desce atenção... Casal de velhinhos para o seu fusquinha num posto de estrada pra abastecer. Fusquinha. E o frentista pergunta, pode completar? Aí o velhinho responde, pode. Pode. Parece uma galinha. Pode. A velhinha meio surda, veja a voz, as vozes diferentes que eu faço. Vai. Ah, te ver. O velhinho falou, pode. A velhinha meio surda disse, o que que foi que ele disse? Mesmo o velhinho falando, pode popó, a outra popô. Ah, você também tá engraçadão. Tá? Agora, agora vai. Com essa voz vai ficar legal. É o show de... É o da T, né? Daqui a pouco o supermercado vai querer contar. Foi embora. Homem supermercado não posso chamar mais, já foi embora. O MP querendo fazer... Tinha um menino. E aí, e aí já tá passando um minuto. Aí, né, meu, ele perguntou, aí ele falou assim, ele perguntou, que que foi que ele disse? Ela perguntou. Cês não entendem o que eu tô falando? Não, a velha perguntou o que que... Aí ele disse, ele... Ele disse se era pra completar. Aí o cara ao frentista veio e falou, cês tão indo pra onde, hein? A velha falou, nós estamos indo para a Americana, visitar os parentes. Não, não tá mais aqui, né? Quem? Saiu pra mim, senhora? Saiu. O alê... Americano. Olha. Pode falar. Pode falar, é o nosso amigo. Palhaço, cê quer fazer o favor? Vai logo. Aí a velha, a velha. O que que foi que ele disse? Ele perguntou pra onde a gente tava indo. Ah. Aí eu... Se perdi isso, eu tô lendo agora. Aí eu falei, diz o meu... Olha, uma vez eu conheci uma mulher de Americana, mas não tive sorte. Era uma mulher, assim, impertinente, chata, que nunca parava de falar. Aí a velhinha... O que que foi que ele te disse? Aí o velhinho... Ele disse que te conhece. É isso que ele disse. Conhece? É boa. Ipertinente, chata. É boa essa. Acabou a piada. Gostei dessa boa. É uma ridícula. É ridícula. É ridícula. É ridícula. Eu te peço pra contar uma piada, pra finalizar o programa. Ele disse que falta a música, Domingo. Domingo. Você sing. Dance for me. Um abraço. Você quer? Um abraço, too. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. O tudo é mais de amor, esse velho. Você te dei, esse velho. Eu viro, mais de amor, esse velho. I just wanna hold you awake. Yeah! Tchau, tchau